Tá ótimo, Dona Guilmar. A senhora quer ouvir agora aqui? Dona Guilmar, a senhora quer aproveitar, já que a senhora está aí, e já gravar a valsinha? Aqui? É, aí mesmo. Não quer que eu vá aí? Não, a senhora toca a valsinha aí antes de vir. Posso começar? Que maravilha, hein? Tá ótimo, Dona Guilmar. Mas eu acho que eu preciso repetir outra vez, porque eu não estou muito certa nela, quero ver. E aí 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 É, agora se a senhora quiser pode gravar mais uma vez. Pronto? Pronto. 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 A senhora não está satisfeita com a gravação ainda? Como? Não está satisfeita ainda? Acha que eu devo tocar mais uma vez para gravar melhor ou não? Nós achamos que está muito bom agora. Eu posso ouvir? Pode, pode ouvir. Quer ouvir aqui em cima ou embaixo? Mesmo. Quer subir, Sara, ouvir? Quer comparar esse piano aí? É, porque aí eu podia vir qualquer dia dessa semana só para tocar o final. Vai demorar? Vai demorar muito. A senhora quer tentar gravar outra vez para ver se substitui esse pedaço? Então só esse pedaço. Só o pedaço, exatamente. Tem muito gatinho aqui? Eu vi muito gatinho aqui ou não? Dessa vez? E depois? Ficou satisfeita com aquela variação? Não. Eu, sem querer, toco mais do que devo tocar. Aqui, eu me distraí, eu fiz o trinado muito lento aqui. Mais lento um pouco. É, mais lento por distração. Eu podia começar ali então, né? Então tocar essa parte aqui mais clara, essa não foi tão clara, né? Uhum. Essa não foi clara. Para menos clara, né? Para menos clara, né? Depois eu arrisco tocar essa se não ficar boa. Certo. Acho que essa está boa. Essa está boa, né? Não tem problema. Mas... Depois eu toco essa... Essa aí... Eu toco dessa... A hora que a senhora quiser, pode começar. Mais uma vez só, mas tá bom. Pode repetir mais uma vez, se quiser. E aí? Vamos lá. Amém. 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 Amém.